Olá, família linda! Tudo bom com vocês, coleguinha? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, eu venho trazer para você uma informação muito importante. Você que está aí do outro lado, não saia daí, que possa ser que essa informação venha interessar a você também. Ai, coleguinha, falei difícil agora, né? Achei que bem! Ó, meus amores, estou falando sério, não saia daí, tá? Possa ser que essa informação interesse a você também. Eu hoje recebi, né, essa informação e eu falei, por que não compartilhar com meus amigos que estão lá do outro lado, né? Então, você que está aí, não saia daí, não. Já entra aí, começa dando o seu like para mim aí, que vai ser merecedor. Compartilha esse vídeo se você gostar ou se você achar que vai ajudar alguém que não está sabendo e vai ficar sabendo. Ou se você já sabe, coleguinha, deixa na descrição do vídeo aí que você já sabia disso. Olha só, no vídeo de hoje, eu vim falar para você, com você, a respeito do Vale Gás Social de 2021. Você sabia, coleguinha, que o governo disponibilizou um tal de Vale Gás Social 2021? Vamos lá, coleguinha, vou dizer para você quais são as normas e o que que eles estão falando para o que deve ser feito e quem são as pessoas que têm direito a esse Vale Gás Social. Olha só, em decorrência do aumento excessivo do preço do gás de cozinha, o governo está liberando o Vale Gás Social no valor de 110 reais. Está complicado, hein? Vamos lá. É por mês, né, que diz que é por mês. Vamos ver se vai ficar todo mês mesmo. Por família, é por cada família, ele vai estar disponibilizando esse valor de 110 reais para cada família. Para você, as pessoas que têm direito a esse benefício, segundo consta aqui a informação, são pessoas de baixa renda que têm direito, aposentados, beneficiários do auxílio emergencial e Bolsa Família, né? Aqui que fala aqui, coleguinha, vou repetir para você que está do outro lado. Tem direito a receber o benefício, pessoas de baixa renda, aposentados, beneficiários do auxílio emergencial e Bolsa Família. Então, está aí, coleguinha. Eu vim trazer para você essa informação. Ó, essa informação chegou para mim, é segura, uma amiga minha fez e ela foi aprovada e ela mandou para mim. Está aqui, ó. Olha só, vou pagar aqui, ó. Está vendo? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Está vendo lá? Ó, olha aí essa, coleguinha. Mas não é para qualquer um, né? Só as pessoas de baixa renda, quem tem Bolsa Família, quem está aí nesse auxílio emergencial que tem direito a esse benefício aí, tá bom? Ó, agora também eu quero mandar um beijo para algumas pessoas, tá? Eu quero mandar um beijo para Rita Lima na Cozinha, Eloísa, Romeu, Gael Lopes, Sueli, Daniel Cruz, Tozinho, Cris Volkoff. E Cris Volkoff. Meus amores, você que eu estou mandando um beijo e vai vir, sempre eu vou estar mandando um beijinho para os coleguinha. É uma forma de eu agradecer a você que tem assistido o meu trabalho, que tem me dado seu apoio. Tá bom, meus amores? Um beijo, ó, no coração seu, que eu mandei um beijo para você. E um beijo no coração daqueles que eu ainda também não falei o nome aqui, mas vai chegar a sua vez, tá? Deixa o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Temos vídeo todos os dias e também não esqueça de compartilhar se você sabe de alguém que está precisando aí, e está por dentro dessa informação, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau, coleguinha. Hoje eu rio pouco, falar pouco, porque senão o tempo passa. Beijo, amo vocês, fica com Deus, tchau. Fui.